Hã, 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 hã Banda Deival, rola pra ela Nem vou tirar da vandoleira Pra ficar mais fácil Com fuzil na mão Piranha joga de quatro Estrava uns pico, porra Os fuzil tá tudo no olho mesmo Deival no plantão Com mim só por cê tá armado Sete do plantão Com mim só por cê tá armado Deival no plantão Com mim só por cê tá armado Com fuzil, fuzil na mão Piranha joga de quatro Deival no plantão Com mim só por cê tá armado Fode piranha, piranha na fode Tu tá envolvido na vida bandida Pode jogar na porrada, xereca Sentindo o volume do pente de trinta Joga xereca no pente de trinta Passa xereca no pente de trinta Vou tacar de remedente Na xereca dessa maldita Joga xereca no pente de trinta Passa xereca no pente de trinta Vou tacar de remedente Na xereca dessa maldita Joga xereca no pente de trinta Passa xereca no pente de trinta Vou tacar de remedente Na xereca dessa maldita Mas ela se amarra em bandido Que anda chique elegante Não tem bala de feitinha Tropa só manda traçante Os amigos da atividade já sabem porra Só rojadão Deivão no plantão Comi só por cê tá amado Sete no plantão Comi só por cê tá amado Deivão no plantão Comi só por cê tá amado O fuzil, o fuzil na mão Pior é a joga de quatro Deivão no plantão Comi só por cê tá amado Banda de vão A na parada 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 A na parada